Agora, tem uma coisa, mesmo com a proibição de fogos de fogueiras, casos de queimaduras foram registrados durante o período junino no Hospital de Urgências de Sergipe, governador João Alves Filho, o que aconteceu? Imagina, a maioria das vítimas foram nossas crianças, aí não pode gente, balança, balança aí. A unidade de tratamento de queimados do Hospital de Urgências, governador João Alves Filho, atendeu no período junino 19 pacientes, sendo 6 diretamente relacionados a acidentes com fogueiras ou fogos de artifício. A maioria das vítimas é criança, somente no São Pedro foram 3. O superintendente do Uzi lembra que esse tipo de acidente pode deixar sequelas para toda a vida. A necessidade da vigilância constante por parte dos pais e uma orientação para que evitemos esse tipo de lesão, que geralmente deixam sequelas. A unidade de queimados registrou também o aumento no número de acidentes com álcool, o que chama a atenção para os cuidados no manuseio do produto, que passou a fazer parte da rotina durante a pandemia. Destacando também o número crescente de atendimentos relacionado à utilização do álcool, que é desde pelo motivo da higienização das mãos quanto pelo uso doméstico para a cozinha. Lembrando que a prevenção é o melhor remédio quando se trata desse tipo de lesão. A prevenção é o melhor remédio no que se refere a essa lesão. E o mais importante, longe de mim, julgar quem quer que seja, principalmente os pais. Nós sabemos que as crianças, aquele descontrole, aquela loucura, aquele excesso de energia, mas nós precisamos ter maior zelo no que se refere a elas. A visão, a nossa visão de pais e mães, a nossa visão precisa estar sempre ali, em cima das nossas crianças, para que não aconteça uma tragédia. Presta bem atenção, por favor. Então, vamos lá.